As meninas estão falando pra você? Sim. Gostoso, você sabe o que é isso? Não sei. Estão pedindo pra você rebolar. Quer rebolar? Rebolar é mexer. É, mas a gente não tem só fãs anônimas não. Gente conhecida também foi a Portela só pra ver o cantor. Foi, mas o amor, em pleno campo, unir o canto da Carla com a salsa do Rick Marques. Olha no que deu. Você sabe dançar a dança da brudinha? Ensina pra ele, quero ver. Vem cá, você acha que ele tem que aprender mais, Carlos? É igual a classe classe. Com aula particular ou não, Rick está totalmente à vontade no ritmo do samba. Há quanto tempo você se começou a se apaixonar pelo samba? Conheci esse país quando eu tinha dois anos. E desde a primeira vez aqui no Brasil, até hoje, a música brasileira ficou muito perto de mim. O que você gosta mais, o samba ou a salsa? Acho que eu preciso é dançar os dois. Mas a salsa não tem que dançar junto? Como é que é, me mostra? Dança comigo. Eu vou dançar salto. Um, dois, três, um passo para frente e Maria. Um, dois, três, um passo para trás. Um, dois, três, um passo para frente e Maria. Um, dois, três, um passo para trás. Opa!